O Festival SBT 30 Anos está de volta e não dá pra falar em novela do SBT sem citar as famosas mexicanas. Nem todas vieram do México, mas acabaram recebendo esse apelido. Em comum, elas têm histórias dramáticas que fazem qualquer noveleiro chorar, se emocionar. E não são só adultos que gostam não. A criançada curte muito esses dramalhões tão queridos. O amor por novelas começa desde cedo. E aqui no SBT, as histórias infantis vindas do México conquistaram os pequenos fãs. Música é um elemento fundamental nas tramas mexicanas de sucesso. Foi o caso de Rebelde, uma novela que mostrava o universo de jovens em um colégio interno da alta sociedade. Diversos temas polêmicos foram levantados e discutidos pelos personagens, como drogas, iniciação sexual e obesidade. Eu não me importo se você é gorda ou é magra ou o que for. O que me importa é que seja minha amiga e pronto. Na época, os seis protagonistas montaram um grupo e, longe da ficção, se tornaram artistas consagrados. Daí nasceu o RBD. Pela banda. Belinda. Belinda. Hoje é uma cantora internacional. Mas também começou nas novelas. Ela ganhou o papel principal em Cúmplices de um Resgate. Uma obra que contava a separação de duas irmãs na hora do parto e que foram unidas pelo destino. Eu não posso acreditar. Ele é igualzinho a mim. Ela abandonou a produção, dando espaço a Daniela Lujan, um rostinho já conhecido pelos brasileiros. A atriz Mirim estrelou dois sucessos no SBT, Diário de Daniela e Luz Clarita. Só tá faltando enxugar, vestir e pentear a parte. E como se comportaram dessa vez? Olha como me deixaram. Pareço até uma esponja. Quantos faltam pra dar banho? Ah, esse aqui é o último, mas eu ainda não terminei. Luz Clarita, na verdade, foi uma nova versão de Xpita. Uma novela que marcou os anos 80 por ser a primeira trama voltada para o público infanto-juvenil no SBT. A pequena Dulce Maria a aprontou todas em Carinha de Anjo. Outra divertida trama que contava a vida de uma menina que se metia em muitas confusões. Carrossel foi uma das novelas infantis de maior sucesso nesses 30 anos de SBT. Ninguém perdia um capítulo. Todos se emocionavam com as histórias dos alunos da professora Helena. Quem vai participar da cerimônia da bandeira hoje? Riam com as travessuras de Jaime Palilho, choravam com o drama de Cirilo e se revoltavam com a arrogância de Maria Joaquina. Ontem eu te liguei pra contar que os pais de Carmen haviam se reconciliado. Mas você não atendeu o telefone. Porque o telefone é tão negro quanto você. Os personagens de Carrossel se tornavam referência nas salas de aula de todo o Brasil. Se o aluno era inteligente, se parecia com o Daniel. Se era comilão, tinha a mesma fome de Laura. Se gostava de passar a perna nos outros, tinha o comportamento da dupla Paulo e Kokimoto. Mas o que está fazendo? Não tem sentimento. Todos queriam um avô como Firmino, o porteiro da escola. Mas jamais uma diretora durona igual a senhora Olivia. Sentem-se, crianças. Sem contar a doçura e amizade da professorinha mais amada da época. Todos da sua classe me querem muito bem. E eu também te quero muito bem. Em 1991, a professorinha Gabriela Ribeiro esteve no Brasil. O fenômeno era tanto que ela conversou pessoalmente com o então presidente Fernando Collor de Melo em Brasília. A professorinha simplesmente sumiu no meio da multidão. E em mais uma cena inédita, o presidente Collor teve que subir a rampa de volta ao palácio. Gabriela também foi convidada para participar do show de calor. Em uma das entrevistas que a Gabriela deu, a revista Contigo, ela disse o seguinte. Que ela esperava encontrar no Brasil homens mais protetores, mais viris, mais carinhosos do que aqueles rapazes que ela encontrava no México. Quer dizer que no México a coisa está ruim de homem assim, Gabriela? Eu acho que em todo o mundo é o mesmo. Porque agora temos competência as mulheres com as mulheres e com os homens também. Eu não sei porquê. Outras versões mexicanas desta história foram exibidas aqui. Mas nenhuma prendeu tanta atenção como a primeira. Ao menos até agora. Porque o SBT está preparando uma nova versão desse clássico. Em breve, você vai reviver a febre e a magia dessas crianças tão queridas. Mas não perca. Tirem seus cadernos para fazer o teste de matemática. Carrossel marcou uma geração por ensinar princípios que toda criança devia ter. Lealdade, dedicação e principalmente um bom comportamento. O que nem sempre acontecia. E para você se recuperar de tanta emoção mexicana, a gente vai dar uma olhadinha lá no qual é o seu talento da próxima segunda. E para você se recuperar de tanta emoção mexicana. Obrigado.